Música E o programa de hoje está voltando, realmente estamos vivendo tempos bíblicos, tempos em que as coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda, terremotos, guerras, doenças e a natureza cada vez mais revolta. Escute isso aqui, essa matéria começou a ser divulgada na segunda-feira 29 de agosto, mas ela aconteceu, o fato aconteceu no dia 19, uma sexta-feira. Escute isso aqui. Mais de 300 renas morreram na Noruega. Elas foram atingidas por um raio. 323 renas foram encontradas mortas na sexta-feira, 19 de agosto, por um guarda florestal em Raibanguevida, um parque nacional onde 10 mil renas vivem em liberdade. As imagens foram exibidas na televisão norueguesa e mostram as renas todas concentradas, estiradas em um espaço limitado. Aconteceu uma tempestade muito forte na sexta-feira na região. Os animais estavam reunidos quando o tempo ficou ruim e eles foram atingidos por um raio. Quem afirmou isso foi um funcionário da direção norueguesa do meio ambiente, Jartan Knudsen. E ele terminou dizendo o seguinte, é algo incomum, nunca antes havíamos visto algo similar em uma escala tão grande. Então veja, você está vendo aí as fotos do que aconteceu, as renas. E isso vem acontecendo mundialmente. Muitos animais, se você fizer um apanhado na internet, vai ver que anualmente milhares de animais estão sendo mortos de uma hora para outra. Tanto aquáticos, como terrestres, como aves. Há uma profecia de Oseias 4, 3, que fala do descontentamento de Deus com a humanidade e que até os animais iriam perecer. Veja aí, estamos vivendo tempos bíblicos. É só você acompanhar os jornais que estão estampando notícias que já estão escritas na Bíblia. Não temos muito mais tempo. O arrebatamento pode acontecer brevemente. Não sabemos quando, não podemos dizer quando, mas uma coisa é certa. A noiva do cordeiro, aquela que está esperando, com as suas lâmpadas acesas, estas vão ouvir o chamado do noivo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.